Joe Hass on the beat No one to the end No one to the end No one to the end Musi vem atrás de fome, eu só quero o respeito Que se foda eu tenho amanhã, isso já me basta nego Ah se fosse fácil essas notas de 100 Que graça teria, pinga o cash money na minha bag Eu me sinto bem Quero essa mina Yeah, hey, uh, bitch Ha, é o drama O que vem fácil vai fácil, lei da vida Você sabe ninja, conexão com a natureza 100% sangue indígena Adotado Nunca isso mude alguma fita Eu te mato Se mexer com a família Loyal team amigo Yeah, sim Pouca amizade perto Não pagar de amigo Nós não é mesmo a vida Os que são mesmo a fita Só papo de business Foco no dinheiro A vida é uma corrida Sou novo ainda Mais pra toda vida Se tá aqui Sempre vou amar Essa mina Amandinha Yeah, hey, é o drama Jogo combo pra nós dois, mina Se quiser jogar pra mim depois, mina Muito caseiro aqui do alto Eu vejo o mundo Que doa o mundo Se cedo é a vagina Diz que me ama Não me engana Porque com meus sentimentos Você brinca Na rua o papo é um só, mano Sem ideia como curva Postura Mas sempre dá risada Faz piada Mas sabe a hora da seriedade De focar no trampo ninja Muzi vem atrás de forma Eu só quero respeito Que se foda eu tenha manha Isso já me basta, nego Ah, se fosse fácil essas notas de 100 Que graça teria Pingar o cash money na minha bag Eu me sinto bem Quero essa mina Yeah, hey, uh, bitch Ha, ha É o drama Joe Hass on the beat